olá gente bom dia bom dia mais uma apresentação aqui dos benefícios de folhas que eu vim trazer aqui para vocês sabe o que que é isso aqui sabe o que que é gente é isso aqui é folha de pitomba eu estava pesquisando que a folha da pitomba ela fortalece muito o sistema imunológico é muito bom para cicatrização de feridas tem a vitamina A é rico em vitamina é rica em vitamina A e C e sem falar né gente que o fruto da pitomba é simplesmente maravilhoso quem conhece pitomba deixa aqui nos comentários pitomba pitomba é uma das frutas que eu mais amava e amo até hoje claro gostava muito de ir para casa da minha tia e chupar pitomba a gente tinha momentos que engolia o caroço olha ela aqui gente olha olha a pitombinha gente que delícia olha que delícia aí automaticamente estava pesquisando né sobre os benefícios que há na folha da pitomba então começava falando sobre aquele pé de amora lá lá do outro vídeo né que eu a que nós postamos aos dias atrás sobre os benefícios da folha da amora e vem também pesquisar sobre os benefícios que a folha da pitomba nos dá então é os benefícios são ricos em vitamina A e C fortalece o sistema imunológico muito bom para nossa saúde e para quem tem ferida por exemplo assim é cirurgia né então ajuda a cicatrizar a cirurgia e tá recheado gente de cachio de pitomba olha que delícia hum bom demais hein mas só que tá verde gente tá verde essa pitomba aqui é a pitomba dura existe a pitomba mole e a pitomba dura não é mesmo lá na casa da minha tia lá no sítio da minha tia lá no Pernambuco ela era pitomba mole aquela bem molinha mas tem uma que é bem durinha que você abre assim e ela é dura por natureza mesmo ela já é dura é dura ai tá tá muito muito verde gente é uma dó muito verde não tá legal de comer agora tem que esperar o momento certo a hora certa e é isso aí gente se vocês tem pé de pitomba aí no quintal de vocês na chacra de vocês na fazenda então pesquisa mais fundo aí sobre os benefícios que contém as folhas do pé de pitomba então como eu também citei né no vídeo da Amora são os benefícios saudáveis que nós temos no nosso quintal e muitas vezes nós não temos conhecimento né por isso que temos que ser curiosos 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 para estar pesquisando as coisas boas as maravilhas super barato super 0800 né que papai do céu dá pra gente e é isso aí gente e é isso aí gente espero que vocês tenham gostado desse conteúdo conteúdo de pitomba muito bom muito bom muito bom tá recheado gente tá recheado esse pé de pitomba esse pé de pitomba recheado 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 e vou ficando por aqui espero que vocês né tenham gostado mesmo desse conteúdo e deixa aí no comentário se vocês gostam ou não gostam ou quem sabe né algumas pessoas não conhecem essa fruta que é muito gostosa docinha quando tá madura né ela é uma delícia tá bom e é isso aí gente fiquem todos com Deus e até a próxima gravação se assim papai do céu nos permitir e aí um e aí e Amém. Amém. Amém.